Ó, por aqui temos panelas vazias depois do almoço, né? Graças a Deus. E depois do almoço tem o quê? Isso daqui, ó. Por aí. Então, gente, eu, não tenho os dedos, né? Sim. Muita gente tem o mesmo problema que eu. Vai lavar sempre, deixa cair, porque não tem como segurar, né? Pra lavar as louças, né? Não, Padinha, mas até eu que tenho. Eu derrubo? É, né? Quebra? É, é verdade, né? É, mas assim, as pessoas que não tem mesmo, né? Sim, sim. O dedo. Sem problema, né? Então eu vou mostrar pra vocês como eu lavo as louças e não quebro nada, hein? E fica bem limpia, né? Isso aí, pra quem tem os dedos, fica quebrando toda a hora as louças. Nossa, obrigada pelo tapão do meu pedaço. Rapaz. Isso tudo é tapão, não, porque tem muita gente. Não, eu tô brincando, eu entendo, serve mesmo. Porque tem muita gente que tem, não faz por preguiça ou quebra. Faz, faz, faz e quebra. Então mostra aí, Padinha, porque depois do almoço a gente comeu gostoso, né, Padinha? É, comendo. Aí eu vou pegar aqui. Aí eu vou pegar os copos. Enfio a mão aqui dentro e a buchinha. Aqui vem o facão. O meu facão, hein? Esse facão aí é... Deus me livre. Ô, peraí, Padinha. Se for vela na rua com essa faca, uma determinada hora, eu saio correndo que nem fumaça fica. É, você viu? Ó, que nem isso aqui é grande, tá vendo? A tábua, né, Padinha? É, eu ponho aqui. E o detalhe, ó, atenção, carinho que você apoia pra segurar, pra não cair lá dentro, né, Padinha? Olha isso, gente. É, pessoal, às vezes a gente reclama com tudo, né? Ó o prato. Tá aqui mais grande, não? Sim. Aqui eu vou dar uma molhadinha ali que tá muito feio. Detalhe também, né? Que quando colocar a louça na pia, faz o que, Padinha? Tem que jogar água, né? Você não pode deixar uma coisa seca sem água, né? Porque fica muito grudando pra tirar, né? Olha aí. Ó. Tá vendo, ó? Dica da Padinha, olha só, gente. Ó. E a facilidade, né, que você faz, a praticidade, né, Padinha? Olha isso. Ó. Já lavou, né, Padinha? Uns aqui, né? É, lá tem que molhar aqui, mas eu vou enchar. Agora eu gosto de fazer isso. Porque eu sou um pouquinho meio trambelhado também, viu? É. É, gente. Só vendo certas coisas pra acreditar, né, Padinha? Ó, ó. Que não tem dificuldade quando você quer fazer as coisas, né, Padinha? Não tem dificuldade nenhuma. A pessoa, às vezes, é perfeita, sabe? Reclama tanto da vida, né? Reclama tanto da vida, é. É. E o que é legal é que você não usa dessa sua, né, deficiência, digamos assim, né? Não, não uso, não. Mas tem que ir à luta. Se você não for à luta, vai acontecer o que com você? Ixi, é cachorro dela. Não usa a forma da morada ruim, tudo ruim, né? Só usando da deficiência, reclamando, né, Padinha? Olha só, gente, tá vendo? E assim, ó. Louça lavadinha, gente, ó. Bem enxaguada. Já lavou outra líquida, daqui a pouco a gente vai enxaguar. É, vou enxaguar e vou terminar de lavar aqui, tá bom? Fica com Deus. Um beijo. Tchau, bruxinha. Segue a mandora, Padinha, aí, gente. Olha, quem não quiser fazer, pode chamar a Padinha que ela faz. É, isso. Chama eu aí que eu vou fazer. Eita, bora. Tchau, Padinha.